Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Otávio do canal Play Evangelizando. Hoje é dia 5 de maio, sexto domingo da Páscoa. O evangelho que vamos refletir e meditar é o de São João, capítulo 15, versículos 9 ao 17. Esse evangelho nos traz uma conversa de Jesus com seus apóstolos na Santa Ceia. Jesus nos revela o seu amor por nós, por toda a humanidade. Um amor que não é mais para servos, mas sim para amigos. É assim que Jesus nos considera. Mas para permanecer nessa amizade e nesse amor de Jesus, é necessário que guardemos a sua palavra, que guardemos os seus mandamentos. É necessário refletir como estamos permanecendo nessa amizade com Jesus. É necessário refletir se estamos conversando com Jesus. Se estamos tendo uma vida de oração. Se refletimos e lemos a sua palavra. Se andamos com pessoas que também falam de Jesus, se falamos de Jesus com essas pessoas, ou se temos vergonha de falar de Jesus. É necessário refletir se somos realmente amigos de Jesus. Só assim poderemos permanecer no seu amor e na sua amizade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.